choremos, conectamos por muito dos madrugos com um donado, que seja sobre o quadradinho mas podemos conseguir gente fala dos barriga assim vamos fazer essa palavra que o Palmeira seja cegredita Order about to messenger Lei é estão maisikat procadando para pegar alguma resposta 화atrizador Amém. 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 e o Tietchan e o Tietchan esse ão 13 e num o o o O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é 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 o ... Obrigado. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? O que é o que é? 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 E o Senhor está aqui. A irmã tem que me derrubar. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Tudo bem, mas eu tenho que fazer isso. Obrigado. Ele tem que ser a gente de Deus. Amém. 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 Amém, Amém. 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 Vamos. Amém. 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 E até o ano? E até o ano? É dente desde a volta, olha. Muito melhor, olha. O que é que é isso? o que dizem que é pé, essa é aokenha e na aje que lê meu peito e criou Agora, mas a Senhora eu não me acabei de fazer quando eu não me acabei de fazer porque eles não me acabei de fazer porque eu não sei algo Então não é uma pessoa que não me acabei de fazer porque eu não havia um blindado quando eu mori uma quando eu mori uma outra vida Então dou快, serão pilas, por isso o porte humano. É muito maior que ele... Onde você está, êtes todos e simplesmente que está ficando em 對不對 de um problema oração. Agora cabe-s trilha, não sí Flowecode, O que você tem um negócio de Starsíş-Ai? Amém. 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 e eu não me suspeito que nós estamos pagando por ele. Nós estamos felizes que todos estão aqui. Nós sinceramente agradecemos a todos que estão aqui. Para honrar o meu pai, o meu pai, o Dr. Jitmatis Kian. E eu realmente, realmente agradeço a todos. Obrigado. O bismillahi kulhuwa allahu, não afuwa o anaheim. Bismillahirrahmanirrahim, kulhuwa allahu, afuqunilmah, ushamet. Lam yalik, walam yulad, walam yulad, walam yulad, walam yulad, walau kufuwa alimu ahad. Asukuti, jubafuwa, watu piwa, amaranthu, pulese kesel. Inshallah, al-kurhan, amati al-kurhanwa allahuwa, iweko wa ad-makinani. Baba wa jeta dini javodi, asheu, pai kere. Even thank you yungu, ar-kurhan, amati al-kurhanwa, alayshulallah, al-kurhan, alayshulallah. Asokenti, jubafuwa, imumuyo a k声afuwa, a sallatwa, al-kurhanwa, al-kurhanwa, uchtunöq Crowfiwa, war theцию, a sallatwa al-kurhanwa allahuwa allahuwa al incarcerated kohaji. Because you can see on you Jayätta doratilis經, asbee ar-kurhan, al snacks电akwa, wa k Freiheit, wae kich dersend plates, euro-gun umangin else. Socialdemontes M do:"bam gli al-ITT nonon moha sinalisyon tamulah aunga, wadziga ovenem apetitua Amém. 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 Bem, nós o conhecemos. Ele é alguém que ama as pessoas muito. Ele é alguém que exibiu muito conhecimento para os jovens. E eu acho que a sociedade vai perder isso. Nós agradecemos as pessoas por mostrar muito amor depois dele. E que todos possam viver um bom legado depois de partir desta vida. Muito obrigado. Porque não tem esse desperado muito mais��ário. Mais o que nós trazia todo. Não me pergunto. Eu posso dizer im normas? Amém. 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 Nós podemos apenas prestar a Deus do Senhor, por Deus, por Ele. Obrigado e Deus te abençoe. Obrigado. 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 Eu não sou um político, não sou um político, mas sua importância no Ijebulo foi onde ele veio, Aguaiwi. Eu sou de Ijebulo, e nós fomos para o mesmo distrito, que é Ifeludu. Ele foi um homem muito bom, um garoto do corpo, um pai amado, um filho amado, um filho orgulho de Aguaiwi, e um filho orgulho de Ogunstates. Nós definitivamente esperamos o JMK. Eu gostaria de particularmente mencionar Moneigo Moro, Hakolami Akwaabe, Honorable Commissioner, Conheciente, e outros membros da Ogunstates Executive Council. O deputado e o membro representante dos topos, e seja um presidente da Calvary, e uma preserca permanente, e o Stepbro-Penso General, e o leito deputado e o primeiro emprego considerado Serrita Abraham. O Os senhores doutor, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Amém. On behalf of the family, the children, the spouse, adopted children, political children, the entire political family of GSJ and its extended family, we say thank you very much to all of you for coming from far and wide to celebrate our dear father and for attending this without prayer. We pay tribute to Baba's mind to welcome all manner of personalities to our own, equally as ease, as high and mighty, as well as the young children. They were great to each other. Daddy will call you and say, come on, give me just five minutes, let's go. But it was never just five minutes, it will become two to three hours news with stories on these three different topics, history, politics, economics. We are so incredibly proud to call him our father. He is the role model which we all strive, when we all strive, to emulate. And it is obvious that his shoes are just two days to build. He has a good sense of judgment and lives with a very high moral and ethical code. He is irreplaceable. And he will surely dearly hate him so much. Thank you very much. Thank you very much for having come. We really appreciate it. Thank you all very much. Thank you very much for that emotional quote of speech. I want to invite one of our leaders, one of the, as I say, frontline products of Baba GFB. Distribute Senator Abraham Olande-Komustafa, to kindly give us some remarks and final votes of terms. Thank you sir. Thank you very much. Because this is a very special event. Thank you very much. I want to introduce another question, your moment, your ancestors and your faith, your ancestors and your family, your children. нихs and the 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 disasters, your family, your friends, and your family. And me, your family, your family, your family, your family, your family, Mas eu só quero agradecer a todos. 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 Eu só quero agradecer a todos. Mas eu só quero agradecer a todos. Mas eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer a todos. Eu só quero agradecer a todos. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. E aí? Eu só quero agradecer a todos. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer a todos. 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 Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer. Eu só quero agradecer a todos. Eu só quero agradecer. O trabalho de trabalho bom para ajudar esse trabalho. Ele era muito importante para o trabalho. Todos os 일os estão fazendo isso. Então, o trabalho de trabalho de trabalho é muito importante para a gente. Um grande parceiro que eu queremos tentar. Vamos falar sobre isso, example. Então, o trabalho de trabalho de trabalho é muito importante. Obrigado. Obrigado.